Como jogar jogo da velha? Vamos lá, tem gente que não sabe, tem gente que já é craque, porque jogou muito na escola. Mas eu vou ensinar, primeiramente, que você vai fazer tipo uma hashtag, olha só, assim, um desenho, como se fosse uma hashtag, onde vão ter alguns espaços em branco. Temos aqui o centro e as pontas, tá? Então, vamos lá. Você vai tirar um para o ímpar aí, eu decidi quem começa, aí você vai colocar ou bolinha ou xizinho, tá? Aí, vamos lá, a primeira pessoa vai começar, vamos supor que ela vai escolher bolinha, ela vai colocar uma bolinha, onde que ela quiser, mas eu vou colocar no centro aqui para mostrar para vocês. Aí, vai uma outra pessoa e vai colocar o xizinho, aí vai outra pessoa e coloca a bolinha, colocou a bolinha, aí vai outra pessoa e coloca o xizinho, aí vamos supor que ela colocou aqui, opa, não viu, deu mole. Aí, colocou a bolinha aqui, pronto, ganhou aqui, porque colocou três bolinhas, ó, tá vendo? Três seguidas, tá? Então, as posições podem ser qualquer uma para ganhar, vamos supor, tá? Aqui um joguinho da velha, né? Se você fez assim, você ganha, assim, não tem problema, porque você colocou três símbolos iguais, ou assim, ou, por exemplo, assim também, ó. Vamos supor aqui, ó, aqui também ganhou, tá vendo? Aqui tem três iguais. Então, é isso, vai ganhar quem colocar três símbolos ou na vertical, assim, ou na horizontal, ou aqui, interlaçado aqui, ó, quina a quina, tá? Tipo aqui, ó, quina a quina. Ou desse lado, ou desse lado, não tem problema. Agora, vamos supor que aqui está um jogo, aí começou, né, bolinha, aí vai o outro, coloca xizinho, aí vai, você coloca bolinha, aí a pessoa coloca xizinho. Eu aconselho sempre a começar pelo meio, quem for o primeiro, porque eu gosto, né, eu acho que dá mais sorte. Aí vai, bolinha, aí vai, xizinho, aí vai, bolinha, dá pra ter ganhado aqui, né, gente? Deu vacilo. Aí vai, xizinho, aí vai, bolinha. O que aconteceu aqui? Ninguém ganhou, então deu velha, tá? Ninguém ganhou aqui, tá vendo que ninguém fez fileira de nada, tá? Foi só uma demonstração, porque dá pra ter ganhado aqui várias vezes, tanto o xizinho quanto a bolinha. Mas o jogo consiste nisso, tá? Eu acho que deu pra entender aí o sentido, é muito fácil. Eu acho que quase ninguém tem dúvida de como jogar, eu acho que pode até esquecer alguma regra, mas em si é isso aí, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido, um abraço, até o próximo vídeo e bye, bye!